Já está em sessão a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tratando dos atos antidemocráticos ocorridos em 12 de dezembro e 8 de janeiro. Pois é, já existe, já existe uma CPI sendo realizada pelos deputados de Brasília. Esta semana, inclusive, eles aprovaram a convocação do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e do acusado pela quebra do relógio histórico do Palácio do Planalto, Antônio Carlos Alves. A pauta é longa. São várias as oitivas listadas e também a intenção, segundo o presidente da comissão, que é o petista Chico Vigilante, é descobrir quem financiou os atos e com qual objetivo. Enquanto que os demais integrantes da CPI destacam que nada será jogado para debaixo do tapete. Doa a quem doer. Agora, no Congresso, ali pertinho, a CPMI, unindo Câmara e Senado, estará em pauta definitiva depois do carnaval, com a resistência de segmentos governistas. Inclusive o presidente Lula, que expressou ser contrário à instalação da CPMI. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a declarar que a comissão vai desviar as atenções da reforma tributária. Lideranças petistas tentam esvaziar essa comissão, alegando que há uma investigação ampla por parte do Judiciário e dos organismos policiais com punições que já estão sendo aplicadas. Mas há centenas de dúvidas e muitas incertezas. E também suspeitas. Principalmente quando o presidente Lula determina sigilo das imagens da quebradeira no Palácio do Planalto, onde teve a cena da destruição do relógio imperial num ato, de repente, solitário de um vândalo. Não se trata de amenizar os eventos criminosos? Claro que não. Por conta da suspeita de omissão de autoridades do governo, que de repente sabiam e pouco fizeram. Mas de estabelecer a verdade dos fatos, sem maquiagens exageradas, sem abrir espaço para narrativas que sirvam de argumento para medidas que extrapolam a razão. Mas já há, do lado governista, olha só, os que defendem a CPMI, muito mais para torná-la um palco de debates, visando, e é essa a meta, atingir ainda mais o presidente Bolsonaro como responsável de tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Um dos estimuladores é o senador Algoz Renan Calheiros, que proporcionou ataques na CPI da Covid. Se por um lado a intenção é a transparência total e não seletiva, do outro há interesses em, de repente, tumultuar e transformar a CPI num circo, o que não deixa de ser uma forma de defesa em detrimento da verdade. Tchau, tchau.